Esse é o DJ Davey, o rei da putaria Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque união, a safada se é dela Perereca toma pica, perere 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 perereca Toma 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 Tom Esse é o DJ Doivy, o rei da putaria Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque União, a safada se é dela Perê-re-re-hatro-ma-pica É o clima que seu flux? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau